Música Escrevo histórias pra cantar no show Escrevo histórias pra quem me amou Um salve pra quem não me abandonou Um salve pra quem se me abandonou Sou sozinho, não solitário Sem você pedir que eu te dou um abraço Sem como vai, sem como vai, sem como vai Se angustiar Diga pra si Se estou no medo, abraça-me Diga pra si Se estou no medo, abraça-me I'm not so free 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 I'm not so free